Apenas para o nosso cidadão, mas nós temos que fazer o consumo de alcoóol na estrada pública. O jardim, o passeio de Sira, a nossa comunidade não é bem, mas festeja que nós somos livres e contentos com a família e a NPD, sem impedimento. O comportamento da nossa comunidade não é bem, mas consuma o alcoóol. Apenas para a operação, nós temos que fazer o que nós toleramos. Nós atuamos em todas as medidas rigorosas, mas nós obrigamos a nossa cidadão a respeitar a nossa lei. Apenas para nós, nós representamos a autoridade. A lei não obriga a nossa cidadão a respeitar a nossa lei. Apenas para a juventude. E durante a missa, nós temos que usar a oportunidade de fazer o impedimento. Nós temos que fazer o momento de ser a missa, mas não perturbar a ordem pública. São foguetes durante a celebração da missa. A operação coordenada é coordenada com a comandos da Sira. O serviço da moto com a aturação do local, com a BLE, com a autorização. Nós temos que fazer o momento de ser a missa. Apenas para a liberdade de fazer o primeiro lugar. Apenas para a comandos da Sira. Apenas para a liberdade de fazer o primeiro lugar. O que é isso?